Música Muito bem, estamos de volta com imagens da quadra central do Clube Paineiras do Morumbi. Ao serviço João Alavo Souza do Brasil, o terceiro set. Após o tiebreak eletrizante do segundo set, parece que o Feijão vai fazer a troca da raquete dele, e isso ele percebeu antes de bater na bola, antes de fazer o primeiro saque do terceiro set. Inclusive o Feijão pediu esse tempinho aí para o Gil de Cadeira, provavelmente deve ter pedido, para não ter início ao terceiro set ainda. Essa imagem é aproximada, o Feijão testando para ver qual raquete ele deverá utilizar na sequência desta partida. O primeiro set vencido por Axel Michon da França por 7x6 com 10x8 no tiebreak. No segundo, 7x6 com 7x3 no tiebreak. Para o Feijão. O primeiro set durou 1h16min, o segundo set durou 1h07min. 2h23, vamos chegando portanto à marca de 2h30min. Vamos lá, o último set de partida, enquanto o Feijão estava escolhendo a nova raquete a utilizar, o pessoal estava dando uma revisada lá na quadra. Agora sim, começa o set final. Grande bola do Feijão e na volta a bola vencedora na sequência, quase. Quase ele conseguiu a bola vencedora, o Michon ainda chegou a tocar na bola, mas nada feito, 15x0 neste primeiro game terceiro set. Temos jogo por aqui. Às 14h44, horário brasileiro, hora oficial do Brasil. Segundo serviço. Erro na tentativa da bola cruzada do Michon, tentou a passada para a senhora do brasileiro, jogou na rede, 30x0. O equilíbrio em cada um dos sets jogados anteriormente foi rompido na base do tiebreak. Vamos ver como vai ser o terceiro set. Ou será que esse terceiro set também vai para o tiebreak? Veremos. Oh, 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 que linda bola do Feijão. Dropshot indefensável para Michon. 40x0, Game Point. Bom serviço do Feijão. Erro na devolução de Axel Michon. Jogando para fora, game para João Olavo Souza, que faz 1x0 neste último set. E vamos agora às estatísticas do segundo set. Axel Michon, 1x, 3 dupla faltas, 44% de primeiro serviço, 75% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 60% com o segundo, uma quebra em uma oportunidade, 34 pontos. O Feijão, com 3 aces, 1 dupla falta, 55% de primeiro serviço, 75% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 68% com o segundo, uma quebra em uma oportunidade também, e 38 pontos. O segundo set durou 1 hora e 7 minutos. Com vitória de João Olavo Souza, o Feijão, por 7-6, com 7-3 no tie-break. Partida empatada, 1-7 a 1, servindo o Axel Michon. Em cima da linha, o saque do francês, na volta tentou a deixada e deixou na rede, literalmente 0-15. Segundo game, terceiro set. Vamos ver se o Axel Michon estará instável neste set, dando grande abertura para o Feijão vencer a partida. Este é o último set, não passa deste. Axel Michon que se vire. Logo depois, teremos o Rogério Dutra Silva, do Brasil, cabeça 6, jogando contra o Lacorácio Ceballos, da Argentina, cabeça de chave 3. Partida que também acontecerá na quadra central. Na subida, a rede mal no vôlei de backhand, Axel Michon, bola fora, 0-30. Na cratera, o tenista francês. Comete o erro na segunda bola, Axel Michon jogando para fora. Está em outro lugar, Axel Michon, não nesta quadra. 0-40, triplo breakpoint para João Souza, logo no primeiro game de saque. Bola profunda na paralela jogada pelo francês. O feijão tentou a passada, deixou na rede, 15-40. Duplo breakpoint para o feijão. Last primeiro series. Grande bola do Axel Michon, bem no ângulo da quadra, impressionante. Bolaça do francês. Para alguns aplausos do pequeno público brasileiro presente na quadra central do Clube Paineiras. Mas está um jogaço. 30-40, ainda é breakpoint. Galera está indo à loucura lá na quadra número 1. Já vai para o tie-break aquele jogo também no terceiro set, hein? Estava 5x5 agora há pouco. O Gonzalez teve o saque quebrado de volta. Blasrola da Eslovênia se mantém no jogo. Sobe a rede o francês, vai para o smash, tentou o lobby, outro smash. Outra tentativa de lobby. A bola saiu, foi lá para a quadra 1. E eles tiveram que parar o jogo por causa dessa bola invasora. Muito bem, com isso o Axel Michon, que parecia estar instável no começo do game ao sofrer a ameaça da quebra, triplo breakpoint, acaba de salvar esta ameaça. E estamos agora em iguais. Segundo serviço. Fase de quartas de final do torneio. São Paulo Challenger de Tênis 2014. Torneio que distribui premiação total de 40 mil dólares. Bola na rede de Axel Michon, na devolução de forehand, breakpoint número 4. Feijão conseguiu uma quebra de serviço. Em nove oportunidades. A quebra que ele conquistou foi no segundo set. No primeiro set não houve quebras. Feijão chegou a ter 5 breakpoints no primeiro set, mas não quebrou. E aqui mais uma chance para quebrar o serviço do francês. Agora no terceiro set. E o francês explorando o backhand do João Souza. Mas acabou cometendo erro na tentativa de jogar mais uma vez o backhand do Feijão e jogou para fora. Axel Michon tem o seu saque quebrado logo de cara neste terceiro set. 2 a 0 para João Olavo Souza. Este é o último set de partida para você. Quartas de final do São Paulo Challenger de Tênis 2014. TV8. Servendo para confirmar a quebra. O Feijão. Bom serviço. E aí a bola encurtou e veio o Feijão para aplicar o voleio curto. Mas praticamente o que fez com que ele ganhasse o ponto foi o saque. Que ponto. 15 a 0. Feijão está esperando a disputa do ponto que está acontecendo lá na quadra número 1. E lá vai ele para o saque. E aí a bola encurtou e fez com que ele ganhasse o saque. Bola na rede do francês Axel Michon. 30 a 0. Começa bem esse terceiro set brasileiro. Para tentar chegar à fase semifinal do Challenger São Paulo 2. 30 a 15. Ah não, Feijão. Excelente serviço para cima do Axel Michon. Na volta o Feijão disparou um golpe de forehand na paralela. A bola acabou saindo. 30 a 15. Outro excelente serviço do Feijão. É isso aí Feijão. Grande bola. Colocando erro forçado. Bota forçado nisso. Do tenista francês. 40 a 15. Game point. Mais um outro excelente saque. E dessa vez a bola não passou. Grande saque do Feijão. Jogou muito este game com serviço. Para manter o saque, confirmar a quebra. E liderar agora por 3 a 0. Neste terceiro e último set. Voltamos dentro de instantes aqui pela TV 8. Muito bem, estamos de volta à quadra central. Do clube Paineiras do Morumbi. Sacando o Axel Michon. Partiu para o ataque aí o francês. Tentou se defender aí o Feijão. A bola não passou. 15 a 0. Quadra número 1. Jogo entre Blas Rola da Eslovênia. Cabeça 1. E Máximo Gonçalves da Argentina. Cabeça 7. O tenista esloveno lidera 5 a 3 no tie-break do terceiro set. E agora 5 a 4 para o Blas Rola. Serviço do esloveno. Aí vocês viram. Bola vencedora do Axel Michon. Na última devolução. No ponto anterior. 30 a 0. Quarto game do terceiro set. Servendo Blas Rola neste momento no tie-break. Só que infelizmente não dá para ver o cidadão tenista. Então esquece. Deixa para lá. Comete a dupla falta o Axel Michon. 30 a 15. Quinta pela falta do Michon. Duas do Souza. Devolução na rede. Golpe de backhand do Feijão. 40 a 15. Game point. Temos aqui o Axel Michon tentando abrir a sua contagem no terceiro set. Já que ele teve o saque quebrado no segundo set. Na quadra 1 provavelmente o Blas Rola venceu o jogo. Já já a gente passará essa confirmação. A tentativa da devolução de forehand. O Feijão acabou cometendo o erro. Jogou para fora. Game para Axel Michon da França. 3 a 1 para João Alavo Souza neste terceiro e último set. Quarta de final do São Paulo Challenger de Tênis 2014 que você confere aqui na TV8. Servendo João Alavo Souza o Feijão. Agora 14 horas 58 minutos. A cobertura começou às 12 horas em ponto. E aí deu sorte o Missy Michon na tentativa do Dropshot. Abotou com a fita e entrou na quadra do Feijão. Inapelável. 0 a 15. Quinto game. Terceiro set. Segundo serviço. Boa lá fora de Axel Michon. A devolução do segundo saque. 15 iguais. Segundo serviço. Logo após essa partida teremos o Rogério Dutra Silva. Brasileiro. Cabeça-chave número 6. Jogando contra Horácio Ceballos da Argentina. Cabeça 3. Isolou agora o Feijão. Pegou muito mal na bola. Madeirada dele. No golpe de forehand. Bola fora. 15 e 30. No buraco o Feijão. Em instantes na quadra número 1. Jogarão Gaston Elias de Portugal. Cabeça 8. Enfrentando Guido Peia da Argentina. Cabeça 2. O vencedor deste jogo que estamos acompanhando agora entre Axel Michon e João Olavo Souza irá jogar contra provavelmente Blas Rola da Eslovênia. Que acabou de vencer o Máximo Gonçalves. Pelo menos esse é o meu principal palpite. Porque na parte final do tie-break. Do terceiro set. O esloveno estava liderando. Por 5 a 3. Chegou a 5 a 4. Mas nós passaremos. Após o próximo intervalo. Com esta informação. 40 a 15. Aliás 15 e 40. Duplo break point. Mas aí você viu bem agora o Feijão. 30 a 40. 30 a 40. 30 a 40. Serviu muito bem agora. Dificultando as ações de Axel Michon. 30 a 40. Só não sei se foi esse ou não. Depois eu vou confirmar isso. Nas estatísticas da ATP. 30 a 40. Break point número 2. Bela alta de Michon. Após a devolução do serviço ele jogou para fora. Salva portanto dois break points o Feijão. Estamos em iguais. Quase coberta pela sombra. A quadra em que está neste momento o francês. Lá com o Feijão muito sol. Sobe a rede. Fecha. No overhead. João Souza para virar o game. Vantagem para o brasileiro. Já a quadra 1. Que sorte quem vai jogar na quadra 1 agora. Só sombra. Olha que beleza. Que felicidade. Faltou talvez um pouquinho de árvore a mais no lado esquerdo. Da quadra central. Para ter sombra lá também. Segundo serviço para o Feijão. Em vantagem para confirmar o seu game de serviço. Ah não. Pegou mal de novo. Mais uma madeirada do Feijão. A bola acabou saindo longe da quadra do francês. Estamos novamente em iguais. Esta programação. De sexta-feira 18 de abril de 2000. E 14 quinto dia de jogos em sua chave principal. Tentou o drop shot. Excel mission. Subiu a rede o Feijão. E agora tentou o lobby. Atenção. Excelente. O lobby jogado pelo francês. Belíssimo ponto. Desenvolvido aí pelo Axel Michon. Que chega ao break point número 3. Aliás. Eu acho que o Michon em toda partida. Errou apenas uma deixada. Porque as demais todas passaram. Impressionante. Muito habilidoso. Este tenista francês que está afrontando. O quinto cabeça de chave. O Feijão. O Michon teve muita facilidade ao vencer o cabeça a 4. Diego Sebastián Schwartzman. Para o 6-2-3-3 na rodada anterior. Realizada nesta quinta-feira. Dia 17. Um dia antes. E agora. Fazendo frente aí ao Feijão. Belíssimo jogo de tênis. Estamos apresentando por aqui. Segundo saque para o Feijão. Na tentativa da bola na paralela de forehand. O Feijão acaba cometendo o erro jogando na rede. Portanto. O Axel Michon devolve a quebra de serviço. E agora. O Feijão lidera por 3 a 2. Neste terceiro set. Só que agora. Sem vantagem por quebra de serviço. Na volta veremos o francês. Servindo para confirmar a queda. Muito bem. Estamos de volta. Com imagens da quadra central. Do clube paineiros do Morumbi. Quarta de final do torneio São Paulo. Challenger de tênis 2014. Confronto entre Axel Michon da França. E João Olavo Souza do Brasil. Cabeça de chave número 5. Servindo Axel Michon em 2-3. Terceiro set. Segundo serviço. Bola curta do Michon tentou a deixadinha o Feijão. E na volta erro do francês deixando na rede. 0-15. Sexto game. Terceiro set. Primeiro set vencido pelo francês do Axel Michon. 7-6 com 10 a 8 no tiebreak. No segundo. 7-6 com 7-3 no tiebreak para o Feijão. 1 a 1 em sets. Jogo muito longo por aqui. Agora enfrentando o Sol do lado de lá. Axel Michon. Segundo serviço. Grande devolução do Feijão de backhand. Excelente bola. 0-30. 0-30. Na cratera o francês. Relembrando a todos que o Feijão encontrou muita facilidade contra o mesmo adversário uma semana antes em Itajaí. 6-0 e 6-2 para o Feijão. E aqui temos este sufoco para a galera ver. Segundo serviço novamente para o Axel Michon. Boa devolução do Feijão. Na paralela. Vai para a rede. Tentou a passada. Axel Michon de backhand deixou na rede. 0-40. Triplo breakpoint para João Olavo Souza. Para obter mais uma vez uma vantagem importante neste terceiro set. Uma quebra em 10 oportunidades para o Feijão. Nenhuma quebra em 4 para... Nenhuma quebra em 4 não. O que eu estou fazendo? Ele quebra sim. Nossa. Beleza, hein? Uma quebra em 5 para o Michon. Estou viajando aqui com esses números. Erro de Michon na rede. Que viagem, hein, amigo? Merci beaucoup, Mr. Michon. E João Olavo Souza quebra mais uma vez o serviço... ...do... ...francês. 4 a 2 para João Olavo Souza neste... ...terceiro e último set. Subindo a rede o Feijão. Tentou um voleio curto, mas não alongou demais. Axel Michon partiu para a passada. Cruzada, cruzada, indefensável para o brasileiro. Zero e 15. Sétimo game. Terceiro set. Feijão buscando se recuperar, já que ele acabou quebrando o serviço após ter o seu saque quebrado na volta. Excelente serviço, bem angolado do Feijão agora. O Michon ainda conseguiu fazer a devolução. E daí, para frente, o Feijão dominou até o francês cometer o erro na tentativa de mais uma passada. 15 iguais. Enquadra os jogadores que farão mais uma partida das quartas de final da Chave de Simples. Gastão Elias, cabeça de chave número 8, português Gastão Elias. Cupilo de Jaime Oncins, brasileiro Jaime Oncins é o seu treinador. Enfrentando Guido Peia da Argentina, cabeça de chave número 2. Devolveu na rede este golpe de backhand de João Lavo Souza. Bola na rede, 15 e 30. No buraco está o brasileiro ao serviço. Lembrando que o vencedor deste confronto jogará contra Blas Rola, da Eslovênia. Porque não vou falar outra coisa, senão... Ouviram? O Esloveno, cabeça 1, venceu por 3-6, 7-6, 7-6 ao argentino Máximo Gonçalves, cabeça 7. Esta é a parte de cima da chave da fase de quartas de final. Bola muito profunda agora do Axel Michon. Na última devolução, pegou mal na bola o Feijão de backhand e jogou para fora. 15 e 40, 2 breakpoints para Axel Michon. Eu espero estar correto aqui nas minhas anotações. 3 quebras em 11 para o Feijão, 2 quebras em 5 para o Axel Michon. Segundo serviço. Em constantes agora, os jogadores enquadram com o serviço. Duas quebras de serviço ocorreram nas últimas duas tentativas. Agora temos o Feijão, que sofre mais uma vez ameaça de quebra. Fez o dropshot. Chegou o francês, que conseguiu uma passada sensacional. Bela jogada do Axel Michon. E com isso, mais uma quebra de serviço, mexe o terceiro set. Portanto, o equilíbrio ainda continua. Só que na parte negativa. 4 quebras de serviço em sequência. E o Axel Michon volta a devolver mais uma quebra de serviço. 4 a 3 para João Olavo Souza, terceiro set. Voltaremos em instantes aqui pela TVU. Muito bem, já passamos aí da marca de 3 horas de partida. Quadra central do Clube Pioneers do Morumbi. Quarta de final do São Paulo Challenger de Tênis 2014. Servindo agora a Axel Michon da França em 3-4. Bom serviço do francês. Bola na rede na devolução do feijão. 15 a 0. 15 a 0. 15 horas e 15 minutos em São Paulo. Bola bem profunda, devolvida pelo feijão. Pegou mal na bola o Axel Michon, jogando para fora. 15 iguais. E tem início ao jogo na quadra 1. Partida entre Guido Peia da Argentina. Cabeça 2 contra Gastão Elias de Portugal, cabeça de chave número 8. Enquanto isso, logo após essa partida, essa longa partida de mais de 3 horas de duração, teremos o Rogério Dutra Silva fazendo a sua partida de quarta de final. Será a última pela ordem. pela ordem de tempo, no jogo contra Horácio Ceballos da Argentina. Já já a sombra, o lado de lá da quadra, será alcançado pela sombra. Para lá fora do feijão, na devolução de forehand, jogou longe 30 a 15. Apesar das instabilidades durante esta partida, o Axel Michon, apesar de ter perdido o segundo set no tiebreak, está, parece que mais controlado, sei lá. Não sei o que acontece. Feijão tem cometido muitos erros não forçados, isso tem custado o jogo, que poderia ter sido vencido em dois sets, porque afinal de contas, Feijão chegou a ter 5 set points no tiebreak do segundo set. E acabou cedendo o set para o francês. Aí, boa jogada. Feijão expulsou o francês da quadra. Na volta, bola vencedora na paralela. 30 iguais. Jogou muito bem agora o tenista brasileiro, Feijão. Este é o oitavo game deste terceiro e último set de partida. Seria muito importante, mais uma vez, que o Feijão consiga a quebra, porque ele sacaria para vencer a partida. Vamos ver o que teremos. Justicadeira alerta o público para se posicionar em quadra. Na arquibancada, para não atrapalhar os jogadores. Bom serviço de XL Michon. Sobe a rede, tentou passar do Feijão. Voleio de backhand, tentou a passada mal. Chegou atrasado o Feijão e jogou no corredor de duplas. Bola fora, 40 a 30. Game point para o francês, ao serviço, para reequilibrar as coisas no placar. Porque em termos de quebras, está tudo igual. É, game point. Segundo serviço. Bola fora de XL Michon. Bola além da linha de fundo, estamos em iguais. Comete o erro não forçado. Agora, XL Michon. Que coisa, hein? Que chance deu novamente para o Feijão. Para quebrar o seu serviço. Primeira chance de quebra para o Feijão neste game. Vamos ver como vai se virar para se safar dessa Missy Michon. Break point. Bom saque, mas excelente devolução do Feijão. Joga lá no backhand, isso. Bola boa do Michon. Outra grande bola. Vai no backhand, amigão. E bola fora do Michon. Bola fora. Não é do Michão, não é do Michon. Pela madrugada. Pela madrugada. Bola fora. Saiu. Próxima linha, mas saiu. Erro. Não forçado. Um golpe de... Backhand. Quanta besteira na transição, hein? Game para João Olavo Souza. É a quinta quebra seguida... A quarta quebra seguida. Quarta quebra seguida nesta sequência. 5 a 3 para João Olavo Souza do Brasil. Neste terceiro e último set. Agora veremos o Feijão servindo para a partida. Para se classificar para a semifinal. E ter como adversário Blas Rola da Eslovênia. Cabeça de chave número 1 que venceu ao tenista argentino Máximo Gonzales. Cabeça de chave número 7 por 3, 6, 7, 6, 7, 6. Bom serviço do Feijão. Este primeiro ponto é muito importante. Deixadinha do Michon. Tentou cruzar e aí veio o Axel Michon para fazer o voleio. Excelente ponto. Caros aplausos. Dos aficionados por tênis lá na quadra central. Excelente ponto jogado pelo Michon. Não foi nenhum demérito com relação ao Souza. O Souza tentou cruzar a tal, essas coisas. Mas não deu para ele. Michon se antecipou e fez o voleio vencedor. 015, 9º game, 3º set. 15 horas e 22 minutos, horário oficial do Brasil. Segundo serviço. 4 quebras em sequência. Portanto, 8 games já jogados. 5 quebras de serviço. É por enquanto 5 quebras de serviço. 8 games jogados. Tentou a deixada, foi um pouquinho longa. Tentou a cruzada. Fecha a rede. Axel Michon no voleio na paralela de backhand. Grande jogada do francês. 030. Na cratera de novo o Feijão ao serviço. E aqui ele servindo para vencer a partida. Isto aconteceu, algo semelhante aconteceu no segundo set. Onde com 5 a 4 ele tinha o saque e teve seu saque quebrado. Vamos ver agora se as coisas serão diferentes. Espera-se que sim. Só que ele vai para o segundo serviço. Axel Michon não está mais se aproximando da linha de base. Está esperando lá longe. Sei lá, ele deve estar fora do clube. Sei lá. Bateu uma bola curta o Feijão. Michon pressiona. Está indo muito bem nos golpes de backhand, inclusive. E na volta o Feijão acaba cometendo o erro jogando para fora. 040. Triple breakpoint para Axel Michon. É, não está fácil a vida do Feijão não, hein. Segundo serviço. Realmente claudicantes os jogadores quando tem o game de serviço. Mas fez um excelente segundo serviço. A deixada que saiu muito alta. Chegou fácil o Axel Michon. Chegou fácil o Axel Michon e efetuou a bola vencedora cruzada. De backhand para quebrar mais uma vez o serviço do Feijão. 5x4 para João Olavo Souza neste terceiro e último set. Só que agora, mais uma vez, os jogadores não têm mais vantagem por quebra de serviço. Vamos já já com o Axel Michon servindo para salvar a partida. Olha aí a tentativa de lobby de Axel Michon. Outro lobby espetacular. Em termos de deixada aí o lobby, o Axel Michon está detonando neste ponto, nesta partida impressionante. Está jogando muito aí o tenista francês. 15x0, ele está servindo aqui para salvar a partida em 4x5 no terceiro set. Primeiro set vencido pelo francês 7x6 com 10x8 no tiebreak. No segundo, o Feijão venceu por 7x3 no tiebreak. 1x1 em set. Bola na rede do Feijão na devolução de backhand. 30x0. Pelo jeito, com os equilíbrios de acertos e erros desta partida, pelo jeito, esta partida vai para o tiebreak. E por conta deste jogo, a programação da chave de duplas nas suas semifinais vai se atrasar. Está bem? Previsto com o início às 16 horas. 16 horas já é quase. Ainda não tivemos o jogo do Rogério Dutrasilva contra o Ceballos. São 15h28 neste momento. Vocês viram aí? Subi da rede do Axel Michon, mas cometeu erro na tentativa do vôlei de forehand. 30x15. Neste momento, quantidade de quebras de serviço na partida. 4 quebras em 6 para Michon, com 3 quebras em 5 só neste set, no terceiro set. 4 quebras em 12 para o feijão, 3 quebras em 6 no terceiro set. Bola fora do feijão, 40x15 game point. Logo após o próximo intervalo, aqui pela TV8, estaremos passando com um placar parcial da partida entre Gastão Elias, de Portugal, e Guido Peia, da Argentina, que estão se enfrentando na quadra 1 do clube Paineiras do Morumbi. 40x15. Erro de Axel Michon na rede 40x30. A torcida apoia ao brasileiro. O francês ali está com uma situação complicada, porque ele tem sombra na metade esquerda da quadra, direita para nós. E do outro ali, um bocado de sol. Quer dizer, o feijão poderia explorar isso. para tentar reverter essa situação neste game. Let's, primeiro serviço. Aê, feijão. Jogando na sombra e no sol para ele se virar. Vou jogar um pouquinho no backhand dele também, viu, feijão? Aê, para fora. A última devolução do Michon tocou na fita e saiu. estamos em iguais. Momento importante da partida, caso o feijão consiga vencer o próximo ponto, é match point no saque do francês. Já tivemos cinco quebras seguidas de serviço, seis no total neste terceiro set, porque não outra? Para calar a minha boca, aí está, Axel Michon aplicando a bola vencedora de forehand na paralela. Que bolaça! Vantagem para o francês. para o francês. outra bola espetacular de Axel Michon e a Lê! a Lê com todo direito, para todo mundo ouvir, para todo planeta ouvir, para todo universo ouvir. Mas, bolaça do Axel Michon novamente de forehand para manter o seu game de serviço. Finalmente alguém manteve o saque por aqui. Cinco a cinco neste último set. Servendo feijão. esse negócio vai acabar indo para o tie break mesmo. Mais uma vez o equilíbrio vai ser rompido lá na frente. Desde que, é claro, o feijão mantenha o serviço e o Michon faça a mesma coisa depois. Segundo o saque, um torcedor lá aplaude para incentivar o brasileiro. Vamos lá, feijão. Perdeu ali o timing. Volta de novo, vai tentar de novo. Ih, mas cometeu a dupla falta. Oh, 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 oh. A primeira dupla falta dele no terceiro set. Ele cometeu uma dupla falta por set até o presente momento. 0,15. cinco dupla soltas cometeu o Michon e três o feijão. Segundo serviço. A bola tocou na fita outra vez, na devolução do Michon e saiu, viu, o francesinho. Não adianta não que a bola saiu claramente. Não adianta vir com gracinha não. Alguém falou, alguém falou com o francês. Saiu, viu, mané? Mané! Quinze iguais. Décimo primeiro game, terceiro set. Segundo serviço. e ainda as voltas com erros não forçados o feijão mais um que ele cometeu 15 e 30 no meu ponto de vista inseguro em boa parte da partida o feijão que teve a sua chance de vencer a partida vencer o primeiro session tiebreak enfim algumas coisas anormais aconteceram e o Excel Michon está com bom desempenho até agora e aí está grande passada de Excel Michon 15 e 40 duplo breakpoint para o francês é, a coisa está feíssima para o brasileiro quatro quebras em seis Michon quatro quebras em doze o feijão let primeiro serviço feijão não pode deixar que isso aconteça mas está fazendo parte do momento de instabilidade do brasileiro vamos lá hein feijão encaixe primeiro serviço que é muito importante para você ser reanimado neste game vai lá não 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 é segundo saque a bola foi fora segundo serviço para o feijão vamos lá vamos colocar coloca no backhand é a solução jogar no backhand do cara e foi para o backhand um kick alto e erra na devolução de Excel Michon bola na rede do francês 30-40 importante ter colocado esse serviço kick alto que tem causado problemas para o francês tem cometido erros ao devolver esse serviço muito alto no kick no backhand breakpoint ainda sobe a rede o feijão tentou fechar a rede no volei chegou atrasado o Excel Michon deixou na rede salva dois breakpoints o feijão estamos novamente em iguais para a irritação do Excel Michon está irritado está esbravejando lá do outro lado é precisa encaixar rapidinho esse primeiro serviço hein feijão vamos lá vamos lá cara tem que escapar da ameaça de quebra joga no backhand de novo vai está dando tanto resultado vai de novo só que a bola agora não quicou tão alta facilitou para que o francês devolvesse bola fora de Excel Michon quem gritou a lei adivinha quem foi o feijão a provocação a lei que significa vamos é isso aí galera em português ai 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 vantagem para o feijão para confirmar o seu serviço faz tempo que ele não mantém o saque vai tentar agora desde o quinto game quando ele teve o saque quebrado pela primeira vez é que ele não mantém o serviço oh que saque sensacional do lado de lá agora a Excel Michon vai tomar banho chegou e vai colocar a bola dentro de quadra smash do feijão toma sensacional ponto jogado pelo feijão para manter o game de serviço com certa dificuldade mas fechou fechou com muita autoridade 6 a 5 para João Olavo Souza neste terceiro set já já veremos se o Excel Michon terá capacidade de levar o terceiro set para mais um tiebreak nunca se sabe quando voltarmos muito bem estamos de volta com imagens da quadra central do clube paineiros do Morumbi 3 horas e 26 minutos de partida servindo o Excel Michon da França para levar o terceiro set ao terceiro tiebreak porque os outros dois sets terminaram assim com o equilíbrio rompido nos sets anteriores na base do tiebreak servindo o Excel Michon segundo serviço na quadra número 1 o Guido Pei acaba de devolver uma das quebras de serviço para cima do Gaston Elias que lidera agora por 5 a 2 ele liderava por 5 a 1 e saque para fechar o primeiro set mas ele não confirmou acaba de ter o seu saque quebrado 5 a 2 para o português na volta o Guido Pei irá servir para salvar o set aqui o Excel Michon no ataque para cima do Feijão acabou fazendo o primeiro ponto deste game 15 a 0 segundo serviço boa devolução de backhand do Feijão é, está indo bem no backhand o Michon que ataque a bola foi curta do Feijão na última devolução na volta pancada aí do francês fazendo o ponto provocando o erro forçado do Feijão 30 a 0 a dois pontos do tiebreak relembrando a todos que semana na semana anterior a esta o João Souza e o Axel Michon se enfrentaram nas quartas de final do torneio de Itajaí em Santa Catarina 6 a 0 e 6 a 2 para o Feijão e o Feijão lidera por 4 a 0 nos confrontos diretos comete o erro novamente o Feijão 40 a 0 Game Point aqui vemos diferente do Feijão de Itajaí um Feijão muito inconstante mas que mesmo assim se mantém a trancos e barrancos na partida 40 a 0 Game Point melhor hoje o Axel Michon também em compensação Game Point para o tenista francês ao serviço segundo saque logo após esta partida veremos o Rogério Dutra Silva cabeça de chave número 6 o brasileiro Rogério Dutra Silva enfrentando Horácio Ceballos que atrapalhou todo o Michon na tentativa de buscar essa devolução profunda que o Feijão conseguiu e fez a bola vencedora o Feijão Michon furou cadê as cordas de sua raquete hein Missy Michon 40 a 15 Game Point segundo saque o vencedor da partida entre Rogério Dutra Silva e Horácio Ceballos que jogarão daqui a pouco na quadra central enfrentará o vencedor do jogo entre Gastão Elias e Guido Pereira grande devolução de forehand do Feijão foi de forehand sim bola cruzada indefensável novamente para o Axel Michon que tem sacado o segundo serviço nos últimos dois pontos tomou duas bolas vencedoras logo de cara 40 a 30 no sufoco o tenista francês e caso tenha o seu saque quebrado perderá a partida portanto francês você que se cuide segundo serviço como demora para efetuar o saque o Axel Michon depois falam do Nadal falam do Djokovic mas aqui temos mais um exemplo Axel Michon outra grande bola drop shot chegou o francês e a bola foi fora chegou todo desequilibrado chegou nas últimas o francês e acabou jogando a bola para fora cruzou em demasia quando chegou na bola para fazer a defesa e acabou jogando para fora estamos em iguais era 40 a 0 a vantagem do francês agora o brasileiro está a dois pontos de vencer a partida o Michon que estava a um ponto de levar para o tiebreak o terceiro set agora está a dois pontos este é um grande ponto por aqui excelente serviço também do francês agora tentou a passada fechou a rede bem o Michon grande vôlei cruzado de backhand belíssima jogada mais uma vez tem a vantagem Messie Excel Michon ao serviço jogo que vai passando das 3 horas e meia de partida este é o primeiro jogo da programação na quadra central teve início ao meio dia mas a partida em si iniciou somente depois das 12 horas e 10 minutos portanto temos basicamente 3 horas e 35 minutos de partida segundo saque a fiscal de linha demorou para cantar a bola fora lá vai o juiz de cadeira e vai apontar o que? bola fora au revoir Missie Michon sinto muito segundo saque para o francês ele tem a vantagem boa devolução do feijão perto da linha na volta drop shot e dessa vez ele não pegou dessa vez ele não passou nem perto que toque maravilhoso do feijão para salvar o break point lá vai o catimbeiro do Michon parece argentino esse cara argentino de futebol ou uruguai sei lá ah está ah o Axel Michon pediu para que o juiz o juiz desse esse alerta para que a torcida a galera não aplauda não imita aplausos durante o ponto tá bom juiz é o que você tá falando aí não aconteceu nada disso acho que você tá ouvindo muita coisa grande bola de Axel Michon na paralela de forehand para chegar mais uma vez ao game point e jogo interminável fala sério 3 horas e 37 de partida só espero que o próximo jogo não seja tão longo como esse aí senão eu estarei lascado game point para o francês ao serviço tentou a paralela a Axel Michon jogou para fora estamos novamente iguais primeiro set do jogo da quadra 1 já está quase acabando e o jogo primeiro jogo da quadra central tá longe de acabar pelo jeito vai chegar em 4 horas esse negócio não é acreditável eu nem almocei ainda viu senhores claro que eles fizeram um excelente café da manhã reforçado e tal essas coisas enquanto eu nem almocei ainda viu culpa de vocês principalmente de você ô francês olha aí a deixada maravilhosa fala sério hein francês para com isso fecha lá sobe-se game e seja feliz ah tomar banho na soga mais uma vez chega a vantagem Axel Michon em mais um drop shot sensacional game point é desafiando para valer ao brasileiro diferentemente daquilo que aconteceu em Itajaí segundo cerveço jogo muito nervoso disputado neste final de partida aliás o jogo inteiro foi nervoso muito volúvel em ambas de ambas as partes outra pancada do feijão bola bem profunda devolveu o Michon bola dentro do francês pegou mal o feijão mas a bola dentro bola dentro também do francês ah agora saiu agora saiu a bola do feijão finalmente acabou o game finalmente acabou o game hein sim olha sério nessa bola fora do brasileiro game para Axel Michon da França 6x6 terceiro sete aí está terceiro tie break nesta partida vai iniciar sacando o feijão a galera começa a aplaudir incentivando o brasileiro Michon está por aí em algum lugar da quadra está escondido não dá para vê-lo o cara deve estar fora do clube de novo para receber o saque grande saque do feijão sobe a rede a bola foi curta contra pé maravilhoso contra pé sensacional do feijão 1 a 0 para o brasileiro no tie break servindo agora o francês Axel Michon repetindo logo mais a esta partida veremos Rogério Dutra Silva do Brasil jogando contra Horacio Ceballos da Argentina fase de quarta de final do São Paulo Challenger de Tênis 2014 que você confere aqui na TV8 segundo serviço a simpática e bela fiscal de linha ali da linha de base de serviço marcou a bola fora segundo saque para Messie Michon dupla falta de Axel Michon merci beaucoup Messie Michon 2 a 0 para o feijão mini break no saque do francês excelente começo de tie break vamos lá vamos lá feijão e vamos lá também Michon a Lê Michon para mais uma dupla falta não sacou bem dessa vez sacou muito bem dessa vez o francês pressionando o backhand do feijão que acabou jogando para fora erro forçado 2 a 1 para o brasileiro que vai ter agora o saque nos próximos dois pontos excelente serviço explorando explorando o backhand a bola tocou a fita na devolução do feijão ainda no backhand e aí grande bola do Axel Michon o feijão deu bola fora na lateral porque na base a bola tocou na linha vamos ver Axel Michon se aproxima o juiz vamos ver o juiz bola fora bola fora para o delírio da galera Winnie se Michon tu está lascado agora tu está numa roubada agora amigão 3 a 1 3 a 1 para o feijão neste tiebreak terceiro set e lembrando que os dois primeiros sets também foram concluídos em tiebreakers primeiro vencido pelo Michon por 10 a 8 no tiebreak o segundo pelo feijão 7 a 3 segundo serviço o feijão sacou para fora o primeiro saque sacou para fora o primeiro saque vocês prestaram bem atenção né no backhand do francês bola no feijão boa bola do Michon bem profunda parte para o ataque e bola na paralela está jogando muito esse francês meu e para mim lidera nas bolas vencedoras está jogando muito realmente este tenis da francês 3 a 2 para o brasileiro só que o Axel Michon acaba de devolver a mini quebra que ele sofreu no segundo ponto deste tiebreak aí está o Axel Michon se posicionando de forma diferente para realizar o serviço o feijão se cobre ali na bola cruzada e aí foi o que o Michon tentou só que a bola parou na rede segundo serviço boa bola do feijão e a bola do Michon ficou na fita 4 a 2 para o feijão mais uma mini quebra por aqui aí temos a mudança de lado na volta teremos o Axel Michon servindo para servir para sacar servindo ainda no segundo ponto não vamos complicar a coisa não nesta sequência ele vai servir mais uma vez já que ele sacou por um ponto agora ele vai sacar um para o segundo ponto após a virada vai sacar no lado do Iguais está o feijão passando por aqui para se posicionar 4 a 2 mais um mini break que o feijão obteve a pouco vamos lá feijão ligado aí vamos lá bom serviço no backhand do feijão jogou para fora o brasileiro 4 a 3 para o feijão mas que agora tem a vantagem de um mini break a seu favor e tem um saque agora e com ele podendo chegar aí ao match point aliás o feijão não chegou o match point até o presente momento erro de Michon na rede no golpe na paralela 5 a 3 para João Souza a 2 pontos da vitória a galera incentivando o feijão a sacar bem aí neste ponto saca no backhand feijão aquele saque supersônico seu aí deu bola fora caldilinha segundo saque agora aquele saque com o kick camarada vai lá bola aqui com a alta mas se defendeu bem o francês bola tocou a fita na devolução do francês ainda se defendeu o brasileiro mas pressiona o Michon está melhor no ponto aí está fecha o ponto no voleio de backhand para obter mais um mini break portanto devolvendo o segundo mini break 5 a 4 o feijão ainda lidera mas é o Axel Michon que vai servir agora jogo ainda dramático por aqui vai chegando na marca de 4 horas de partida jogo que teve início ao meio dia e 10 agora são 15 e 58 e significa dizer 3 horas e 48 minutos de partida mais dramático que isso impossível 3 tiebreakers na partida na programação das 16 horas repito teria início as semifinais da chave de duplas ao contrário disso Rogério Dutra Silva e Horácio Ceballos ainda nem entraram em quadra devolução do feijão bola na linha do Michon tá louco na volta feijão comete o erro não forçado 5 a 5 mas ainda podemos ter uma boa surpresa caso o feijão consiga quebrar o serviço neste próximo ponto 5 a 5 poderá ser match point para um dos lados este é mais do que um big point é um king size point vamos ver o que teremos agora com Axel Michon servindo se bobear lá na quadra 1 já deve estar segundo 7 nem peguei a última parcial Michon serviu na linha que saque deixado espetacular Norap cantou o juiz Norap a bola tocou claramente pela segunda vez no chão excelente drop shot aplicado pelo Michon 6 a 5 para Axel Michon o francês chega primeiro ao match point nesta partida só que agora quem vai sacar é o feijão vamos lá feijão coloca o primeiro serviço em quadra aí seja feliz vamos lá match point para o francês vamos lá feijão vamos lá feijão opa perdeu o time perdeu o time do Tos vai tentar mais uma vez excelente serviço e bolaça do feijão que que é isso feijão que bola extraordinária que coragem perto das linhas e o feijão vence o ponto de forma sensacional para manter-se no jogo 6 a 6 mais uma troca de lado e ainda estará servindo o feijão é momento dramático na partida silêncio na quadra central bola na linha no serviço do feijão bola boa também do francês bola dentro do feijão cruzada tentou o contrapé não deu nossa grande jogada do francês grande jogada do francês pressionando o feijão que acabou cometendo o erro mais um mini break por aqui axel michon lidera por 7 a 6 o tie break deste terceiro set e tem mais um match point relembro a todos na semana anterior em itajaí o feijão venceu 6 a 0 e 6 a 2 ao mesmo adversário na mesma fase de quarta de final quadra de saibro e aqui todo este drama 3 tie breakers aqui 7 a 6 axel michon servindo para vencer a partida match point e saque vamos lá feijão vamos lá segundo serviço vamos lá feijão explora um pouquinho o backhand aí e a bola quicou torta na linha agora complicou a vida do feijão não bola dentro ainda opa olha o ponto que temos aqui deixada do michon tentou a bola profunda tentou a passada e aí nossa tentativa do voleio comete o erro o feijão a bola foi para fora no voleio vence axel michon da frança 2 setes a 1 comemora o francês vocês viram num jogaço de tênis mas infelizmente o feijão cabeça de chave número 5 um dos favoritos ao título acaba sendo eliminado pelo francês axel michon dois setes a 1 sete seis seis sete sete seis portanto axel michon da frança elimina mais um cabeça de chave na competição na rodada anterior ele já havia eliminado ao diego sebastian schwarzman da argentina por seis dois seis três cabeça de chave número 4 schwarzman e agora nesse jogo dramático vitória impressionante do axel michon sete seis com dez oito no tiebreak no primeiro set o segundo foi vencido pelo feijão sete seis com sete três e agora sete seis com oito seis no tiebreak no terceiro set o michon foi mais regular na hora h cometeu menos erros não forçados durante esta partida e é o que você vai conferir agora nos números finais nas estatísticas finais desta partida dramática que contou com a vitória do tenista francês axel michon surpreendendo ao joão ao som do feijão por dois set a um set seis três set 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 daqui a pouco a futura teve oito teremos mais uma partida das quartas de final envolvendo o brasileiro roger e doutra silva e o tenista argentino horário se vai se vai se vai no final doito voltaremos com o são paulo challenger de tênis 2014 até já tênis tênis Legenda Adriana Zanotto